Oi, jardineiro apressado, eu sou a Ficosta. E aí, isso aí já aconteceu com algum de vocês? Colapso da bananeira, gente. Olha só onde que quebrou. Dobrou mesmo no meio. E aí agora o cacho caiu, né? Ele pesou demais e acabou quebrando a bananeira. Agora já não tem mais o que fazer, né? Já não tá mais passando seiva pra cá, vou ter que tirar o cacho. Então eu trouxe aqui uma faca e o que eu vou fazer é cortar. Eu vou precisar das duas mãos pra fazer isso, mas isso aconteceu porque eu acabei não escorando, tá, gente? O cacho ficou muito pesado e a bananeira não aguentou e deu uma colapsada. Mas as bananas até que já estão bem, eu ainda vou pesquisar se eu vou tirá-las do cacho ou se eu vou deixar no cacho mais um tempo aí até dar uma amadurecida. Talvez eu pendure ele em algum lugar pra acabar de amadurecer. Mas é isso, fazer o que? Acontece. Devia ter escorado ele antes. Tchau. Tchau. Tchau.